Olá meus queridos, hoje é dia 23 de abril, sábado da oitava da Páscoa e é uma alegria estar aqui com você para a partilha do nosso Evangelho, que as palavras do Senhor possam perdoar os nossos pecados. Hoje é sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, venha rezar o terço conosco hoje às 19 horas ao vivo aqui neste canal e vamos juntos nos unir a nossa querida Mãezinha. Iniciemos esta partilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 16, dos versículos do 9 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que Ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os, por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê aqui que, aliás, Marcos, que é o evangelista, está narrando que por duas vezes Jesus apareceu para algumas pessoas, mas os discípulos não quiseram acreditar. E quando Jesus aparece a eles, Jesus dá uma bronca. Como assim vocês não acreditaram que eu apareci para eles, né? Vocês estavam duros de coração. Essa expressão, duro de coração, quer dizer o seguinte. Ali na nossa frente, né, está acontecendo um milagre, mas a gente não vê. A gente não vê, não é porque a gente não enxerga, mas é porque o nosso coração, entre aspas, está duro, né? A nossa falta de fé, nosso coração está seco. Então, o milagre está diante dos nossos olhos. Eles tinham pessoas testemunhando. Nós vimos Jesus ressuscitado, Ele está vivo. Mas os discípulos não acreditaram. O que é que faz uma pessoa, né, não acreditar numa hora dessas? A falta de fé, a tristeza, o medo, a dúvida, a incerteza. Será mesmo que é Ele? Será que vocês não estão delirando? E eu trago isso para a nossa vida. Traz isso para a tua vida. Quantas vezes os milagres do Senhor estavam acontecendo ao seu redor. E você vendo tudo acontecer, a graça acontecendo, você falava, será mesmo? Ah, não. Acho que eu nem acredito nisso. Não deve ser verdade. Então, a gente acabava duvidando de Deus. Duvidando do poder do Senhor. Duvidando da graça. E ali estava Jesus Cristo, né, sendo testemunhado primeiro pelos discípulos que viram, né, olha só. Não, o primeiro foi Maria Madalena. Ela foi no túmulo, ela viu Jesus. E ela volta correndo para contar para os discípulos. Eles não acreditaram. Depois foram os dois discípulos de Amaus. E eles voltam correndo para contar para os discípulos. Olha, nós vimos o Mestre. Ele está vivo. Eles também não acreditaram. É difícil, às vezes, para o coração que está duro, que está seco, acreditar nos prodígios do Senhor, nas obras divinas. É difícil. Muitas vezes, o coração endurecido, ele acha mais fácil acreditar que é mentira ou que não aconteceu, do que acreditar que aquilo possa ser verdade. Nós temos que pedir ao Senhor que o nosso coração não seja um coração endurecido, mas que seja um coração que crê, um coração cheio de esperança, um coração que espera em Deus, que sabe que Deus pode tudo. E que se ele é capaz de ressuscitar Lázaro, se ele é capaz de ressuscitar tantos outros milagres que Jesus realizou, é lógico que ele seria também capaz de ressuscitar o próprio Filho. Então, que nós tenhamos esta certeza do milagre no nosso coração, essa certeza do Cristo ressuscitado, essa certeza de que Deus pode tudo. Nós terminamos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.